Fala pessoal, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry Act, então se você é novo já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e também se você puder galera, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias aí do Mengão. Então vamos trazendo para vocês a repercussão no pós-jogo entre Flamengo 3 aí, Madureira 0, Campeonato Carioca, então vamos direto aqui para análise dos comentaristas. O Gerson está bom, o que você faz com o Gerson? Porque o De La Cruz como segundo homem está muito bem, eu acho que o Tite começou a usar ele mais pelo lado direito, meio que emulando o Everton Ribeiro, ele não foi tão bem no começo, apesar também de achar que não foi tão mal, era uma questão até de adaptação. Mas agora como segundo homem, daqui a pouco o Gerson volta, o Tite vai ter que resolver essa bucha. Assim, eu acho que o grande ponto, a grande mudança de rota desse Flamengo é o rubro-negro conhecendo o que é o Tite, o que é, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, o que até para o rubro-negro, que muitos rubro-negros eu vi que tinha até uma certa rejeição com o Tite, assim, para olhar para o lance de ser gaúcho, o papo do Tite ser retranqueiro, quem fala isso em 2024 não vê futebol, faz uns... Tinha muita história das oportunidades que o Gabigol, que é o grande ídolo do Flamengo, não tinha com ele na seleção, tem muita coisinha, né? Sim. É um time que sempre se impôs tecnicamente, e aí isso é de clube, cada clube tem sua... O seu DNA. O seu DNA, a sua identidade. E eles estão descobrindo que defender é importante, que quando você não toma gol, você não perde jogos. E o equilíbrio. E o Tite parte muito disso, o Flamengo não toma gol, gente, você pode ver. E no jogo de hoje não tomou gol, ele também não sofreu, o Rocha assistiu o jogo. Teve umas duas finalizações que ele só deu uma deitadinha ali e ralou um pouquinho o uniforme. Então, assim, quando você consegue dar essa sustentação defensiva para um time, para um elenco que tecnicamente é tão superior, se lá atrás te dá confiança, quem está lá na frente arrisca mais. E com a qualidade que você tem, as chances vão aparecer. Então, acho que esse é o caminho. Óbvio que eu quero ver o Flamengo num nível competitivo maior, com um nível de enfrentamento maior. Para falar, não, agora os caras estão prontos, os caras chegaram. Eu ainda acho que não é o caso de fazer isso. Mas o caminho é bem otimista, cara. É, porque já dá um pouco do norte do que é esse trabalho, né? Porque você pega o nível de enfrentamento dentro do Campeonato Carioca, o Tite falou depois, ele deu uma ajeitada, né? Falando do nível do Campeonato Estadual, eu me referia aos grandes. Vem com esse time que a gente falou de uma janela muito boa de Fluminense, janela boa também de Botafogo, que se reencontrar tudo que construiu ano passado, enfim. O Vasco fez bons clássicos. Fazendo bons clássicos também nesse outro momento, enfim. Botafogo com grana, money, o funfo. Até aí, ok. Mas acho que o que projetar desse Flamengo adiante é isso. Agora, esse enfrentamento dentro de um Campeonato Brasileiro, dentro de uma Libertadores, com adversários de um outro nível técnico. Tem treinador, tem elenco. E se olhar dentro da Libertadores também, o Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo entra em qualquer Libertadores, a expectativa do Flamengo é bater no mínimo no semifinal. Para ser, assim, bem conservador. Nem sempre vai acontecer. No ano passado, por exemplo, com o Olímpico, foi uma coisa inacreditável até a postura do time naquele jogo. Mas o geral é você olhar. Pô, brasileiro, você tem que competir. Libertadores, você tem que competir. Eu acho que com essas características, eu acho que é até mais para o brasileiro. Sim. É um campeonato que é de constância. Porque, assim, cara, eu entendo toda a expectativa em cima de Libertadores e Copa do Brasil. Mas Copas, gente, é... Às vezes é um jogo que te derruba. É, o controle da situação... O futebol você já não tem 100% de controle. Num mata-mata, as coisas podem acontecer. E eu acho que nessa toada que o Flamengo está, os times que tomam pouco gols no brasileiro, eles estão nas cabeças. É sempre isso. Verdade. E o Tite, toda vez que ele foi campeão brasileiro, ele foi com a melhor defesa do campeonato. Então é isso. O Flamengo está entrando nessa... Está sendo titizado, né? Como dizem. Eu tenho uma grande amiga que está assistindo a gente, que ela falava... É, eu não gosto desse cara que ele é rubro-negro. Esse cara é retranqueiro. Será? Vocês aqui de São Paulo gostam tanto dele. Ela morou aqui em São Paulo um tempo e voltou para o Rio. Ela mandou esse dia para mim. Você tinha razão. Estou titizado, hein? Estou bom mesmo, hein? Estou falando para você. Confia no pai, pô. Mas se o time dele hoje está equilibrado, o segredo desse campeonato brasileiro de pontos corridos é isso, né? Essa constância se equilibra o campeonato inteiro e é assim que chegam os campeões históricos aí do nosso campeonato brasileiro. Vamos ver o que o Tite, então, falou depois desta vitória, também dessa conquista de Itatá Guanabara. Vamos ver, deve ter aí perdido para o meu equilíbrio titibilidade. Vamos lá. É difícil a gente pegar do início até agora, mas eu vou pegar a fala do Arrascaeta momentos antes da nossa oração. O troféu ali na frente, ele disse assim, foi muito merecedor. Se não com essas palavras, foi merecido todo o nosso trabalho em função do título conquistado. Agora, é também ter essa alegria e que essa alegria seja a energia para que a gente volte para o trabalho para ser melhor do que nós já estávamos. O Arrascaeta fala pouco, mas quando ele fala, ele fala com muito conteúdo. É a mesma ideia que eu tenho. O que eu posso te dizer, e o César vai me ajudar na frente, é a satisfação que a gente tem do trabalho, do desenvolvimento do trabalho todo. Sabe, quando a gente olha, e eu colocava antes desse jogo especificamente. A gente não quer só ser campeão. A gente quer ser campeão tendo um grande futebol, sendo melhor que o adversário. Aliás, sendo a equipe mais disciplinada do campeonato. É a equipe mais disciplinada do campeonato. Talvez com a exceção de um cartão vermelho do Tiaguinho, no jogo contra o Nova Iguaçu. Mas se você pegar os cartões amarelos, todos, a equipe mais disciplinada. Então, para ganhar, não precisa apelar. Precisa ser melhor. Talvez essa também mensagem a equipe passou. Tite, você acabou de falar um pouquinho sobre equipe, solidariedade. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre o momento do Gabigol. A gente sabe que ele estava aqui no estádio porque ele esteve no campo, no aquecimento. Mas, pelo menos, acho que os colegas que estavam ali embaixo na hora da taça, ninguém viu o Gabriel por ali. E a gente sabe que é um momento delicado para ele no Flamengo, em que ele não tem tido tanto espaço como ele já teve aqui. É um ano que se fala muito sobre o processo de renovação de contrato dele. Como é que tem sido esse trabalho para resgatar esse Gabigol, que já fez tanto por esse Flamengo e que, em alguns momentos, para a gente, passa a sensação de que parece que está meio deslocado? Você acha uma pergunta e, ao mesmo tempo dela, você acha uma série de colocações a respeito dela. O que eu posso te colocar é a minha relação e a relação do grupo. O Gab é um grande atleta e que precisa, tal qual os outros todos, estar na sua melhor condição porque o Flamengo vai ganhar com isso. A equipe vai ganhar com isso. O Flamengo, enquanto entidade, ele é o máximo. Acima de qualquer coisa nossa, individualmente, ela é dessa forma. E ele machucou, infelizmente, ele machucou. E a última palavra, só para te passar uma informação, aí não é opinião, uma última palavra, antes de entrar em campo, a última palavra que ele fez para nós entrarmos em campo foi dele. Sabe o que ele disse? Valorizem muito entrar dentro de campo porque é bom demais. Vocês não sabem o quanto é bom estar lá dentro. Saúde é fundamental. Então, ele foi uma dessa integração. Eu queria que você falasse um pouco sobre o De La Cruz. Ele chegou há pouco tempo no Flamengo, já parece super adaptado. O Gerson acabou saindo por uma lesão. Mas o time parece que está evoluindo bastante com essa formação e com o De La Cruz jogando ali. Você ainda, com o Gerson retornando, você ainda pensa em deslocar o De La Cruz. Exato. E aí é interessante porque foi uma convocação que claramente quis dar espaço aos jogadores atuando no Brasil. E o Brasil hoje não tem muitos dos nove dessa característica, esse tipo de nove. Um que está na lista é o Richarlison, que está machucado. Imagino eu que se amanhã chega do Tottenham um aviso, ó, não conte com o Richarlison, não vai dar, o Pedro está ali no começo da fila. Pelo que a gente sabe que o Dorival gosta de jogador e pelo que ele está aparentemente disposto a abrir porta, independentemente de onde o jogador jogue. Começo de ano é muito bom. O Tite, se a gente está falando que o Dorival deu muito espaço para o Pedro, o Tite, em função disso, também deu muito espaço para ele na seleção brasileira. Ele o levou para a Copa do Mundo. Acabei de falar que o torcedor do Flamengo tinha um pouco de bronca que ele não levou o Gabigol, mas ele levou o Pedro. Então, eu acho que o começo de ano é muito bom. E hoje, na cabeça do Tite, não tem a discussão. Na cabeça de muita gente, até outro dia, ah, mas o Pedro saiu, o pessoal pegou no pé, entrou o Gabigol. Na cabeça do Tite, não é um assunto. O titular do Flamengo é o Pedro. E ele está entregando isso de maneira muito clara dentro do campo. Eu acho que esse é o ponto. E eu, outro dia, falei que essa discussão realmente não existe. É. Porque ele está sendo o titular e ele está entregando. A gente não está falando de um jogador que está jogando nada e o outro pedindo passagem. Não é o caso. O campo fala. É, não, fala. Ele gosta. E eu vou te falar, até para a gestão de elenco, se você pegar e colocar o Gabigol do nada. E aí é muito louco, porque se você for pegar também, historicamente, a carreira do Tite, ele tende a usar mais jogadores que nem o Pedro e não como o Gabigol. O Pedro é um tipo de jogador que o Tite, quando ele não utilizou nos seus times, é porque ele não tinha realmente. O Tite gosta da figura do nove, sempre gostou da figura do pivô, do cara que retém a bola, do cara que tem um jogo aéreo forte. E é uma questão de preferência. E vou te falar, os dois dá para jogar junto? Dá. Só que o time que jogou com os dois juntos era um time com alguns desequilíbrios. É um time que ganhou tudo, ganhou tudo e tal, mas não era um time perfeito, porque toda essa gambiarra, para poder ter os dois, toda essa estrutura que você tinha que criar, te gerava desequilíbrios. Entendeu? Eu não acho que teria que ter tirado o Dorival, apesar de eu entender o sentido ali. Eu acho que o Vitor Pera vinha de um bom trabalho no Corinthians e ele não ter ido bem no Flamengo, não quer dizer que ele é um mau treinador, mas o time vinha em queda com os dois juntos. E até nesse lance de desequilíbrio. Então, assim, é natural. Eu acho que o Gabriel tem que, nas oportunidades que tiver, dar tudo e brigar para a posição. Não existe contrato de futebol que você assina lá que você será titular. Você tem que brigar para a posição. Embora a gente diga aqui que essa discussão não existe, ela existe. Porque o Tite foi questionado, sempre questionado. E Gabigol, e como é que é? Joga os dois, não joga, Gabigol fica, Gabigol sai. O Rodolfo Landim foi perguntado sobre isso também, lá no campo, depois dessa partida, depois dessa conquista de Itaça Guanabara. E o presidente do Flamengo falou o seguinte, abre aspas aí para ele. Eu sou o presidente do Flamengo. Ele, Gabigol, não vai sair do Flamengo. A torcida pode ficar tranquila. Fecha aspas para Rodolfo Landim, garantindo a permanência de Gabigol. O ponto é que, assim, é uma garantia até quando, né? Porque o que depende dele, das duas partes no caso, mas de cumprir o contrato, é até o fim do ano. Porque começou a haver um rumor ali de que, pô, já que pode sair de graça no fim do ano, de repente, começar a estudar propostas por ele na janela do meio do ano. O Paulo Landim já falou que isso não tinha sido um assunto ainda, né? Sentado e conversado com o staff do jogador e tudo mais, né? Agora, o futuro começa a depender muito dele também, porque o Gabigol, pô, o Gabigol é 96. O Gabigol, quer dizer, ele vai fazer 28 anos esse ano. Ele tem bons anos de futebol pela frente ainda. Se a perspectiva dele não for a de jogar com regularidade, talvez ele pense, pô, por mais que eu tenha a minha história no Flamengo e nada apaga a história que eu tenho no Flamengo, de repente eu posso olhar para outras possibilidades, porque tem vários times, especialmente aqui no Brasil, que, cara, ele chega amanhã, ele pega a camisa e fala, é minha. Então, depende muito do que ele pensa também. De sequência de carreira, de oportunidade para jogar, porque é óbvio que se ele também vê que não vai ter também muito tempo de jogo, né? Eu tenho muita curiosidade de o caminho que ele vai tomar, porque não é uma decisão tranquila, não, você deixar um clube onde ele é venerado, apesar de não ter feito uma temporada... É que é isso que é muito louco, né? Ele colocou o safro tão em cima, tão em cima... Quantos caras decidiram duas libertadoras na carreira? E aí a gente olha para a temporada passada, a gente fala que a temporada do Gabriel foi ruim. Mas olha para os números, não. Ele tem mais de 20 gols na temporada. Está aqui atacante, está entregando mais que isso todo ano. É que as outras ele entregava 40, entendeu? Então, eu acho que ele mesmo subiu. E, assim, jogadores que mantêm um nível de atuação num nível tão alto por tantos anos seguidos, esses são poucos no mundo. Esse é só craque. O Gabriel não é craque. Ele é um ótimo jogador para nível nacional, doméstico, é muito bom. E aí a gente... Ah, não, mas ele foi mal. Mas ele não foi mal na temporada passada. Se eu vou olhar em números, eu podia ter entregado mais... O time coletivamente não foi mal. A gente vai de novo para aquele... Não foi bem, a gente vai para aquele caminho. Obviamente que as individualidades vão cair. Agora eu tenho...